Atenção, conte com a Vale Cofres para guardar os seus itens com total segurança, né Del? Sim, todos os nossos cofres possuem senha de usuário de 4 a 6 dígitos, senha multi-usuário até 10 senhas. Bacana, e olha, com modelos inovadores, viu? Entra em contato. Fica onde? Fica na Avenida Andrômede, 3708, Bosco do Zé Eucalypto. Telefone, Del? 3931-6754. Tem um e-mail também, viu gente? Contato, arroba, valecofres.com.br